Será que Força de Mulher, gente, é a novela turca da Record, continua indo bem de audiência? Bora descobrir. Esse é o terceiro capítulo, gente, na Record TV, Força de Mulher bateu recorde de audiência. A trama turca marcou 6,2 pontos de média e 7,3 de pico. Num confronto, a SVT registrou apenas 3,8 pontos na tia do Rick Souza. Tá indo bem essa novela, tá crescendo no Ibope, né? E Caverna Encantada tá caindo, né, infelizmente. Vamos aguardar pra ver aí, né, gente, né, se o SBT dá uma reagida com essa novela. O problema, Vados, do SBT é que eles gravam essas novelas com muitos, muitos meses de antecedência. Então, como é que eles vão mexer nisso? Porque, por exemplo, aqui o canal, gente, o canal do fã, eu consigo manter, às vezes, uma semana, Vados, ou quase uma semana de vídeos gravados, né? Então, tem como eu mexer na grade ali, conforme a necessidade do canal, né? Às vezes acontece isso muito, de eu mexer na grade, né? De eu pegar coisas que eram pra ser exibidas bem cedo e puxar pra ser exibida mais tarde, nessa semana, ou até, quem sabe, semana que vem. Então, acredito eu que o SBT poderia fazer a mesma coisa com essas novelas, né? Não gravar essas novelas, gente, com tanto tempo também de antecedência. Grava ali um mês, no mínimo um mês, Vados, de antecedência, eu acho legal. Pelo menos no início, né, Vados, né, que tá tudo meio certo, sabe? Quando a novela engrenar, eles podem já gravar com mais tempo. Mas agora que é o início, né, Vados, eu acho que eles deveriam ter mais um pouco de cautela. É, porque é bom, né? É bom você ter um pouco mais de cautela, porque dá pra você moldar. Porque pode perceber que a infância de Romeo e Julieta sofreu, sofreu, sofreu pra realmente ser mais interessante. E só veio ser interessante agora na reta final. Mas aí, Vados, não é nada, né? A novela já tá totalmente perdita, já passou tudo. Então, vamos aguardar pra ver, né? Até quando vai continuar a boa audiência dessa novela? Só Deus sabe me dizer, né, gente? Mas, assim, eu não vi nenhum capítulo dela ainda, mas eu acho, assim, que pelas chamadas que eu vi na época da Grande Conquista, quando eu tava acompanhando, passava muito. Eu acho que vai ser uma boa novela, ou já é uma boa novela, né, se já estiver passando. Enfim, vamos aguardar pra ver, né? Em breve a gente descobre. Tchau, 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 tchau Obrigado.